A justiça decidiu hoje à tarde atender o pedido dos advogados de defesa de Amazonino Mendes e determinou a posse imediata dele e do vice Bosco Saraiva. O advogado de Amazonino Mendes foi no fim da manhã ao Tribunal de Justiça. Ele deu entrada em um mandado de segurança com pedido de liminar para que a posse seja realizada o mais rápido possível. A Assembleia Legislativa não pode, sob pena de malferir esse direito, retardar a posse. A mudança na data da posse do dia 5 para o dia 10 de outubro pela Assembleia Legislativa foi considerada abusiva pelos advogados de Amazonino Mendes. Qualquer dia de mandato que seja tomado de quem legitimamente foi eleito para exercer esse mandato é ilegal, é abusivo. A expectativa da defesa era de que o pedido fosse analisado hoje e a decisão saiu por volta de 4 horas da tarde. Pelas mãos do desembargador Sabino Marques, a Justiça do Amazonas determinou que Amazonino Mendes seja empossado no prazo máximo de 6 horas, a contar das 8 horas da manhã dessa quarta-feira. Amazonino Mendes e o vice Bosco Saraiva foram diplomados ontem pelo TRE. No discurso, o governador adiantou que vai fazer uma reforma administrativa para enxugar gastos e já mudou 9 secretários. Nós fomos encarregados de uma tarefa, uma dura e difícil tarefa, mas honrosa, querida e amada tarefa. E o governador interino Davi Almeida divulgou hoje um balanço dos gastos e do que foi arrecadado em cinco meses de governo. Ao lado dos secretários de fazenda, o governador interino apresentou os gastos do governo no período em que ficou no cargo. Ele assumiu em maio deste ano. Segundo a Cefaz, o governo arrecadou 843 milhões de reais em setembro. O acumulado em cinco meses é de 6 bilhões 617 mil reais. Eu assumi com 694 milhões de déficit. Hoje o estado tem um superávit de 459. Portanto, a questão que o estado tem, nós temos muitas dívidas com relação a fornecedores atrasados na área de saúde. Vocês lembram daquela operação Maus Caminhos? Só nesse contrato, nós estamos realicitando 62 pequenos contratos. Os gastos chegaram a 4 milhões 922 mil reais nos cinco meses. O dinheiro voltou a circular, a arrecadação voltou a crescer. Fizemos alguns ajustes na arrecadação sem aumentar impostos. E aí em junho nós crescemos 12% em relação a 2016. Em julho crescemos 19%. Em agosto batemos o recorde nacional, 31%. Davi Almeida disse ainda que vai deixar em caixa cerca de 25 a 30 milhões de reais para o pagamento da segunda parcela do 13º. Falando do governador interino Davi Almeida, o Ministério Público Federal propôs uma investigação por abuso de poder dele e da candidata ao governo Rebeca Garcia do PP. Ainda segundo o órgão, tem provas consistentes de uso abusivo do poder dos dois durante a campanha eleitoral deste ano. E uma família teve a casa assaltada e ficou refém de bandidos hoje à tarde no Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus. Eles suspeitam que o anúncio da venda de um freezer na internet tenha atraído os assaltantes. Era uma hora da tarde quando os suspeitos chegaram. Seu Raimundo Nonato, o proprietário da casa, estava sozinho no momento do crime. Os bandidos mantiveram o proprietário da casa aqui na sala, olha, com esta fita, eles amordaçaram o autônomo com esta corda aqui, amarraram as mãos dele. Dá para perceber que está tudo vasculhado aqui, né? Inclusive a televisão está desse jeito aqui, olha, e eles foram levando tudo que podia pela frente, olha só, almofadas no chão. Foi aqui que o proprietário passou por verdadeiros momentos de terror. Quando os assaltantes foram embora, ele conseguiu se soltar e pedir ajuda. Foi um momento muito constrangedor que eu prefiro apagar esse momento da minha lembrança. Raimundo havia colocado um freezer para vender na internet. Ele está se desfazendo de uma fábrica de salgados que funcionava nos fundos da casa. Segundo o proprietário, os criminosos ainda ligaram antes para perguntar o endereço e quando os recebeu, foi surpreendido. Aí eu mostrei os equipamentos que eu tinha anunciado na OLX, aí na hora que eu disse eu vou falar com a minha esposa e tal, a gente vai fechar o negócio. Na hora que eu vim trazer eles ao portão, que quando eu abri o portão, tinha mais dois, já entraram dois camaradas armados, me renderam, me agrediram. Pelo menos quatro pessoas participaram do crime, entre elas uma mulher. Na fuga, os bandidos levaram o carro da família, mas que logo em seguida foi encontrado. O meu carro tem GPS, eu liguei para o operador de GPS, mandei ele bloquear o veículo e o veículo já foi encontrado, graças a Deus, já está aí na minha frente, foi encontrado num tarumã com parte dos pertences que eles levaram. Dentro do veículo estava uma máquina de fazer salgado, avaliada em 25 mil reais que tinha sido levada. Os criminosos ainda conseguiram levar 6 mil reais em dinheiro e pertences da família. A esposa de Raimundo não quis mostrar o rosto, mas está assustada. Mas com certeza vamos ficar mais atentos. A seguir, pesquisa com jararacas, pode ajudar no tratamento de pessoas picadas por cobras. E ainda na série sobre o judô, como o esporte pode ajudar no desempenho em sala de aula. Já, já.